Está começando o Empreendacast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Fala, meus queridos! Beleza? Aqui é o Thiago Lima, editor desse podcast. E, bom, o Hugo está lá ocupado tentando mudar o mundo. Enquanto isso, ele me pediu para mandar um recadinho aqui para vocês. É um negócio muito importante para você que é empreendedor e precisa colocar a sua ideia lá no mundão. O programa de aceleração da Bluefields, chamado The Big Bang. Eles estão com as inscrições abertas e você precisa correr, porque senão o prazo vai se encerrar. Presta atenção, quarta-feira, 22 de 5 de 2019. Já está aí, galera. Corre para se inscrever. O Gustavo bateu um papo com o Paulo Maitá, que é quem está pilotando a empresa, e ele trouxe alguns pontinhos aqui importantes para você que tem interesse. Vamos lá! Esse já é o quinto ciclo. São mais de 28 setores, então não deixa de mandar a sua startup para receber uma porrada de aceleração. Cada startup passará por um período de aceleração de 5 meses. Eles já tiveram diversas empresas que foram adquiridas e receberam aportes. A metodologia deles já foi validada com mais de mil empreendedores ao redor de todo o mundo. Os mentores são feras e muito capacitados para te ajudar. O programa é equity-free total, ou seja, eles não ficam com nenhuma parte da sua empresa. Eles são parceiros de aceleradoras ao redor de todo o mundo. Você tem um pequeno investimento como empreendedor para ter esse empurrãozinho, mas aí vai depender da trilha que você precisar seguir como empreendedor. Esse é um programa semi-presencial, e você pode fazer parte estando em outro estado, mas vai ter que vir pelo menos um final de semana por mês para São Paulo para ter contato com todo o ecossistema, que é onde rolam os sprints de aceleração. O programa começa no dia 1º de junho, já com o primeiro sprint de aceleração. A Blue Fields também tem uma escola de CEOs focada em liderança, tem mentorias e muito mais para te preparar nesse mundão. No post do episódio, o Gustavo vai deixar os links da Blue, do programa de aceleração que eu mencionei aqui para vocês. O pessoal aqui do Empreendacast também vai fazer um episódio completo com o Paulo para contar como funciona a iniciativa. Ah, e eu também quero aproveitar aqui esse espacinho para deixar um abraço para o Daniel, que foi quem costurou essa parceria do Empreendacast com a Blue. Valeu, Daniel! Agora, pessoal, fica aí com o episódio que está show de bola. Um abraço! Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nesta mesa Felipe Cereja. Boa noite, galera. Victor Gonçalves. Salve, galera! Pode falar o som do C, do Victor? Pode. Pode, muito bem. Tem Victor que não gosta, você está ligado, né? É, o Victor vem do grego, de victórios. Aí. Vitorioso. Muito bem. Ainda mais quando vai no Starbucks e esquecem o C, o pessoal fica... Porra, essa aí é para ficar chateado, cara. É verdade. Minha esposa é a Tayana, né? E aí escrevem Tatiana, é um negócio surreal às vezes. É, na verdade todo mundo usa o slide de Starbucks para falar que é customer experience, e nananana. Mas ninguém conta esses deslizes aí, né? Que às vezes você fica chateado no final da jornada, né? Isso é um case legal para a gente discutir, sabia? Não é? Imagina falar João, que meu primeiro nome é João, nos Estados Unidos para o cara colocar no copo. Nunca saiu João. Mas aí tudo bem. Nos Estados Unidos, talvez a pronúncia de um nome latino ou um nome brasileiro, o cara pode ter dificuldade. Mas aqui no Brasil, esses erros que a gente tem no final da escrita, acontece, cara. Direto. E às vezes ferra toda a experiência do cliente. É, tu sabe que uma vez eu num restaurante lá no Rio de Janeiro, era um restaurante que era com comanda, né? Então o garçom escrevia o nome das pessoas na comanda e ele escreveu o Vic com o C, só que ele escreveu o Victor. Ele não botou o R no final. Isso foi inovador. Isso foi a primeira vez. Isso foi inovador. Incrível. Muito bem. E até aproveitando, o dia que a gente tá gravando, recebi uma imagem de Customer Experience que tá rolando no LinkedIn, de uma pizzaria que o cara fez a resenha. Não sei se eu mandei lá no grupo de ouvintes. Mandou. E aí a mulher fala assim, o cara, né? Porra, eu gostei muito da esfirra e tal, só que eu fiquei chateado que mandaram um post-it escrito meu nome com um smilezinho. Isso criou uma situação um pouco chata. Minha mulher não quer saber o que foi isso. E as visitas me viram com cara de ué lá. Aí, um dos posts que eu peguei essa imagem, o cara falava assim, isso é culpa da Nubank que começou a tratar bem os clientes. Mas tu sabe que, falando sério, esse assunto do Starbucks, por exemplo, que é um case que começou muito bem, em alguns momentos não vai tão bem assim. E tem uma teoria, né? Que as competências comportamentais mascaram a ineficiência de um processo. Então, muitas vezes você tem contato no serviço com algo que aparentemente é muito bom, mas só é bom por causa da pessoa que está lá. Não é porque o serviço efetivamente é bom. Isso acontece em diversos cenários, em atendimentos de operadoras de telefonia móvel, TV a cabo, tu liga, às vezes tu tem um atendimento terrível e às vezes tu tem um atendimento que parece um santo que está do outro lado. Sim. Mas, no fim das contas, é a pessoa, não é o processo. Exato. E aí também está muito alinhado de como você repassa a filosofia, o propósito, né? Sem dúvidas. Se tiver um pedaço ali que não está repassando, aí começam a acontecer essas coisas. Mas aí a gente começou a conversar, o papo é muito gostoso. Eu ia falar quem é o Victor, mas eu vou deixar você contar quem é o Victor que está sentado aqui com a gente, que é um brother nosso, né, Cereja? Muita coisa. A gente começou a gravar com o brother, aí começou a gravar com pessoas que a gente admirava, e agora a gente grava com pessoas que a gente admira e é brother, entendeu? Nossa, olha só. Olha só. Mas aí os caras do Cosmobot e o Felipe Caldo vão ficar com ciúmes. Um beijo para vocês, eu também admiro vocês. Legal. E a propósito, eu tenho escutado os episódios anteriores, a galera tem mandado super bem e fiquei muito lisonjeado pelo convite. Bom, eu, o Victor Gonçalves, sou designer, designer por formação, acreditei boa parte do meu tempo na faculdade, que seria um grande e o melhor fazedor, se é que eu posso colocar esse verbo nessa forma, de cartões de visita. Eu achei que como designer eu ia passar o resto da minha vida fazendo cartão de visita e sites e pôster para filmes que estavam em cartaz no cinema. Mas no fim das contas eu entendi que design é muito mais sobre pessoas e isso me fez ter um olhar mais amplo sobre tudo que o mundo tem passado e a necessidade de gerar soluções, ela no fim das contas é para pessoas. Isso me fez buscar, academicamente, algumas formações não convencionais. Hoje, apesar de ser diretor de inovação, sócio da Adtech, a gente tem um olhar muito forte na agilidade, ligado à tecnologia, ligado ao business, à organização ágil. As minhas formações passam por gestão de pessoas, neurociência, neurolinguística, eu tenho uma pós em neurociência e casei com uma psicóloga. Então, eu cheguei a começar uma pós em psicologia analítica, tranquei por uma questão de foco que eu precisava reorientar algumas coisas na minha vida, mas eu sou um eterno e muito apaixonado por gente, por pessoas. E até como designer acho que isso é fundamental. Você não consegue resolver um problema de alguém sem souber quem é aquele alguém. Então, eu tenho trabalhado a minha carreira, as minhas experiências, os projetos, tudo que eu faço, sempre orientado a pessoas, empatia, o que efetivamente é isso e principalmente do ponto de vista científico, né? Porque as buzzwords, tem muita coisa que está na moda, mas pouca coisa na moda trazendo resultado porque as pessoas estão mais curiosas e menos efetivas. Então, isso me fez buscar tudo pela ciência e acho que a ciência respondeu muita coisa na minha vida até aqui. Eu digo até aqui, né? Porque se você for falar de cérebro, é quase comparar cérebro com o universo. Quanto mais a gente vai investigar, mas a gente sabe que não conhece. Isso aí. E dizem que a gente só exercita 10% do nosso cérebro, né? É, tem um pouco de mitologia nisso. Tem, tem. No fim das contas, a gente exercita 100%. Estamos com o neurocientista aqui, né? Do cérebro. Agora, a grande questão é o potencial que a gente utiliza, da forma como a gente utiliza esse potencial todo que a gente tem, ainda está sendo revelado. Só para vocês terem uma noção, em 2017, se eu não estou enganado, foi descoberto um novo neurônio. E esse novo neurônio, tu fala assim, porra, a gente já pensou, pensamos que já tínhamos mapeado toda a cadeia neuronal e algumas pessoas acham que neurônio só tem na cabeça, né? Mas tem hormônios, inclusive, que estão localizados no intestino, como serotonina, que é responsável pelo humor, o bem-estar. E aí é muito comum você ver algumas pessoas que eventualmente estão nervosas antes de subir o palco, dar uma palestra, aí o cara tem dor de barriga. E aí o que está acontecendo, entre alguns fenômenos, é uma desregulagem dos níveis de serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio, associado ao bem-estar. Então, descompensa fisicamente o intestino do camarada. Então, cérebro e intestino, por exemplo, tem uma ligação direta. Animal. Eu sou um cara muito feliz, muito de bom humor, porque o meu estômago é grande, eu sou gordo e... Esse aí é o neurotransmissor relacionado, a fome é a grelina. Grelina. Grelina, a grava é essa. Toma essa aula aí de graça, você que está atrás desse fone aí, né? E, cara, só para vocês entenderem, sonhadores, o que a gente vai pincelar nesse episódio, a gente vai falar muito de ágil e a gente vai navegar na transformação ágil. Então, a gente vai ter aqui uma aula disso, a gente vai entender se a gente está no caminho certo. Vai ser impossível a gente não tocar em algumas buzz, né? Mas com fundamento, com verdade sobre isso. Então, para você sonhador, dependendo do seu momento, o que você está tocando, hoje é um episódio para a gente atualizar a página do que está acontecendo no Brasil e no mundo como um todo. A gente vai pincelar muita coisa legal aqui. E aí eu queria começar o seguinte, cara, você falou que é sócio da AdTech. O que é a AdTech para o cara que está lá? Algumas pessoas que ouvem a gente conhecem a AdTech, já fizeram alguma coisa na AdTech. Então, você que aí já passou pela AdTech, esse é um... Manda um beijo para essas pessoas, Cereja. Um grande beijo para os nossos ouvintes. Para todo mundo que já levou fralda, né? Já participou dos workshops da AdTech. Mas conta a AdTech por Victor. Legal, cara. Bom, a AdTech nasceu há quase 22 anos atrás. Faremos 22 anos esse ano. E numa pegada de desenvolvimento de software. Vamos mudar o mundo ou contribuir com o mundo melhor através da tecnologia focada em desenvolvimento de software. A gente entendeu que isso não é suficiente, na verdade, para cumprir esse objetivo. Então, a gente se tornou uma consultoria de transformação empresarial. Hoje a gente fala, nós somos uma empresa de inovação que ajuda outras empresas a se transformarem. E isso vai muito de encontro com esse momento de tempos pós-normais, né? O mundo VUCA, alguns dizem, já acabou. E aí esquece a volatilidade, incerteza, a complexidade, a ambiguidade. E começa a olhar que tudo isso é parte do cotidiano, é o normal. E as empresas vão precisar continuar se transformando. E uma transformação, ela é uma transformação de cultura. Não estou preocupado com métodos ou processos ou ferramentas. Isso você cria, descria, aprende, desaprende. Mas a grande questão é, como é que eu faço com que aquelas pessoas consigam conviver com uma realidade? As pessoas numa empresa consigam conviver com uma realidade cada vez mais intensa, voraz e transformadora, com novas necessidades emergindo. E fazer com que a cultura consiga adequar essa nova realidade. Você não vai fazer isso sem as pessoas. É através e com elas. Então, a gente se tornou uma empresa que ajuda outras empresas a passar por esse processo de transformação. A gente chama isso de consultoria de transformação ágil, organizacional e cultural. A gente também manteve o nosso ciclo de desenvolvimento de software. É algo que faz parte do nosso DNA. E bom filho não larga as suas origens. E a gente tem toda uma linha de produtos também. Quando eu falo de desenvolvimento de software, são serviços. Mas a gente tem alguns produtos, por exemplo, focados em gestão de riscos corporativos. Muito focado também em seguradoras. Agora, a grande novidade, que você estava comentando aí, né, Passe, sobre as fraldas e tal. A gente tem um negócio chamado Circuito de Treinamento de Sarditec, que acontece já há cinco anos no Rio e São Paulo. E é um circuito gratuito de treinamentos em que a gente criou com o propósito de mostrar para o mercado o que a gente acredita e o que a gente faz. E mostrar também que a vida não são só flores. Há muita dificuldade em cima de todo esse contexto inovativo, né? Então, a gente tem seis treinamentos lá no circuito. E a entrada desse treinamento, eu falo que é gratuito, mas a entrada é social. Então, fraldas, latas de leite ninho, latas de nescau. Hoje, por exemplo, a gente fez um treinamento desse. E a doação foram ovos de Páscoa. Que legal. A gente conseguiu 60, 80, não estou certo o número, mas 60 ou 80 ovos de Páscoa que a gente está doando para a ACC, Associação das Crianças com Câncer, aqui em São Paulo. Então, foram quase duas toneladas já de doações que a gente já teve. Só falando de latas de leite. Fora as quase 200 mil fraldas. Então, é um projeto que a gente acredita muito. Está muito conectado com a nossa missão. Ajudar as pessoas e as empresas a se transformarem. Buscando serem cada vez melhores. Tendo esse compartilhamento de conhecimento do que a gente acredita. E ligando a solidariedade e o compartilhamento do tempo com as pessoas que tanto precisam e merecem. E até um caso extremamente recente também, ontem. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas um dia antes aqui da gravação. A gente foi fazer uma doação no Rio de Janeiro. Também de ovos de Páscoa que a gente recolheu. E com treinamento. E cara, é sensacional ver a cara das crianças. Animal. Que recebem isso. É algo único, especial. Então, se tudo que a gente falar aqui não fizer sentido para as pessoas, grava isso. Doe ao menos o seu tempo para quem precisa. Vai fazer a diferença na tua vida. Animal. E você que está ouvindo aí e quiser dividir a atenção pesquisando, adtech.com.br. Esse é o seu site? Exatamente. Esse é o seu site. A de tech é A-D-D-Tech que é T-E-C-H.com.br. Então, já fica ligado. Acho que lá no site tem os links para participar desse circuito. É. Aí no site do Academy, né? Porque o circuito ele deu tanto certo ao longo dos cinco anos que a gente decidiu criar a linha de treinamentos, de bootcamps imersivos para transformação. Que eu gosto de falar que é praticamente o passaporte das pessoas para a economia digital. E a gente tem uma série de treinamentos muito profundos ali. E aí no site do Academy, que é a Academy como se lê, A-C-A-D-D, porque aí tem essa brincadeira do Ad, né? A-D-D-E-M-I.adtech.com.br. Lá você vai encontrar não apenas os treinamentos pagos, como a linha de treinamentos gratuitos do circuito. Muito bem. E você se inscreve e venha fazer parte disso com a gente. É isso aí, a tecnologia e a transformação também fazendo um bem social para as pessoas, não é não, Cereja? Estou com você, Gustavão. Muito bem. Cereja que daqui a pouco vai contar quais são as novas... Experiências. Experiências. Cheio de novidade. É, está se jogando, hein, do Bang Jump, com aquela adrenalina. Cara e coragem. Cara e coragem, você vai se dar bem, cara. É isso. Tem um cara sempre aqui torcendo por você. Dois. Só de estar conectado com essas pessoas, pessoas boas e já se colisão já. A gente vai contando e os ouvintes vão criar essa ligação contigo. Show. Para o Empreendedor Cash vai ser fantástico. Para mim, como amigo, maravilhoso. Porque eu tenho só WhatsApp, nem todo mundo tem. Mas vamos nessa. Cara, eu sei também que você é empreteco. Sim. A galera dos ouvintes que estão lá no nosso grupo do WhatsApp sabe o quanto eu quis fazer o Empretec. Entrei naquela parada. É transformador, é muito legal. E quando eu dividi isso no LinkedIn, você foi um dos caras que falou, cara, é fantástico, se joga. Conta só um depoimento básico, assim, do que você achou do Empretec, quando você fez e quando você fez? Cara, eu fiz, vai fazer três anos. E o Empretec, eu já fiz muitas formações pensando numa linha de estudar. Eu não paro de estudar, ler e fazer cursos e tal. E eu busco isso pelo meu auto-perfeiçoamento. E, cara, o Empretec eu diria que foi a coisa mais importante que aconteceu e que eu fiz naturalmente acontecer na minha vida. Porque eu tirei férias para fazer o Empretec. Eu sabia que o negócio ia ser intenso, puxado. A gente tem até a máxima do Empretec, que é não revelar mais coisas a respeito. Isso. Tem a nossa... É tipo encontro de jovens da igreja, tá ligado? É. Isso. A gente tem um contrato que a gente não pode revelar o que acontece lá dentro. Então, quer descobrir, vai lá e faz. Isso aí. Se joga. Agora, a grande questão é que tu lá, desenvolvendo as habilidades empreendedoras, as características comportamentais do empreendedor, isso não veio do nada, né? Veio de um estudo de um psicólogo. O negócio é muito sério. Fomentado pela ONU e distribuído pelo SEBRAE. Quando eu fui, cara, eu decidi tirar férias porque eu sabia que aquela seria uma semana que eu talvez pudesse, se eu fosse um pêndulo de um relógio, eu balançaria num nível ali normal de talvez 45 graus para um lado e para o outro, mas que ia lá e eu queria dar 360 graus, fazer o pêndulo girar. E sabia que dali eu não ia sair mais da mesma forma como eu entrei. Então, além de todos os desafios que aconteceram lá e que eu me propus, eu virei noite, fiz um monte de coisas que foram muito reveladoras para eu descobrir, inclusive, mais sobre mim como empreendedor, né? Eu quase na sequência ali, dias, eu me tornei sócio da Cidade Tech. Recebi um convite para isso. Então, acho que esse não seria a minha turma do Empretec, cada um tem a sua turma, né? Cada turma é uma turma, mas a minha eu tenho certeza que para mim foi o melhor que ela podia ser. Muito legal. Então, para você aí que acompanhou, você que está sabendo agora o que é o Empretec, lá no site do SEBRAE você consegue um pouco mais de informação, tem que ligar, tem que participar de uma palestra, mas a gente vai gravar um representante do SEBRAE, a gente vai ter um facilitador também, e a gente vai contar um pouco mais sobre esses comportamentos que você vai exercer, e lá que você vai descobrir se você está para o game ou você está para brincar. Acho que o Empretec é esse divisor de águas aí. É, descer do play e entrar na real, né, cara? Trazendo a bagagem do Vitor aqui, é impossível não perguntar também de design thinking, né? Então, o cara que eu aprendi, que eu não conheci o termo, que teve toda a paciência do mundo para me ensinar, eu queria saber mais da voz do Vitor, o que é design thinking e como que as pessoas que não conhecem podem se aproximar do assunto, como que elas devem consumir conteúdo, porque hoje a gente vê muito material na internet criado por pessoas que não tiveram esse tipo de experiência, mas você a gente sabe que teve e queria que você contasse um pouquinho para a gente. Pô, legal, cara. É assim, quando a gente fala de design thinking, ele tende a ser, tende a ser uma expressão um pouco, tem uma ligação com a moda, tem uma ligação da moda que surgiu e que está passando, mas toda moda deixa alguma coisa. Eu não acho que o design thinking está passando, mas sendo bem direto, eu acho que tem muita gente que fala o que é, mas não tem a menor noção do que verdadeiramente é capaz de fazer. O design thinking, ele é algo, uma expressão da moda, mas que já existe há mais de cem anos. Eu gosto de dizer que pensar como um designer é, na hora de resolver um problema, seja ele qual for, de negócio, de processo ou de uma solução, um produto digital, um software, um app, enfim, você tem que centralizar a discussão em cima de quem realmente vive aquele problema. Centralizar a necessidade que precisa ser resolvida do ponto de vista de quem está vivendo o problema. Isso requer empatia. E a maioria das pessoas não tem vontade efetiva de tirar a bunda da cadeira, é a metodologia TBC, tira a bunda da cadeira, de ir lá e ver o que as pessoas estão vivendo, sofrendo, sentindo, ouvindo, falando, para então você conseguir gerar mais soluções. Eu digo que criatividade é resultado de repertório, e repertório é resultado da vontade sua de ir atrás desse repertório, buscar e entender o que as pessoas estão fazendo. Então, numa definição clássica que tu vai encontrar por aí, design thinking é uma maneira de encarar problemas com a ótica de quem vive aqueles problemas. encarou, entendeu, compreendeu, faz uma releitura criativa e gera soluções para aquilo, com um monte de técnicas que tem por aí. Cara, isso o mundo faz desde que é mundo. Existe uma escola de design, a Bauhaus, criada e encerrada lá na Primeira Guerra Mundial, porra, tem 100 anos o troço, e os caras pensavam exatamente dessa forma. Era uma escola de artes, na verdade, que não pensava, ah, vou construir uma cadeira, e essa cadeira tem que ser bonita. Não, cara, ela tem que ser bonita, mas ela tem que ser capaz de atender uma necessidade. Qual é? Sentar? Ótimo. Mas eu também tenho que produzi-la em larga escala? Eu tenho que pensar no business, eu tenho que pensar no material que eu vou usar, eu tenho que pensar no processo que eu vou usar para construir. E se ela é confortável para quem vai usar? Ergonomicamente. Então, design thinking, quando eu falei, brinquei no início, né, design, eu achei que eu ia passar o resto da minha vida fazendo cartão de visita. Mas não é essa a essência. Pensar como designer é olhar para pessoas e entender como elas veem o mundo. Então, e a parte da empatia, né, quando você fala que é necessário ter empatia, cocriação e prototipação, empatia para compreender um problema, cocriar as soluções em cima do problema realmente definido, a causa raiz, e prototipar para você não gastar muito tempo se a tua solução é válida ou não, né, isso está no mundo das startups, a validação, que são os três pilares do design. Cara, isso sempre foi assim. Agora, algumas pessoas começam a entrar num modelo desesperado de mundo que te força a cuspir solução de qualquer jeito. E as pessoas não fazem investigação real do problema, querem cuspir solução. Sim. E aí, acabam não chegando em lugar nenhum, que é um dos motivos, inclusive, porque as startups fecham. Ou porque uma empresa fracassa. Porque ela não foi lá identificar se o real mercado dela existe ou se a solução vai fazer algum sentido para os problemas que as pessoas têm. E, para mim, a essência é a empatia, porque o cérebro, aí eu vou conectar a neurociência, né, onde a ciência me explica muita coisa. O cérebro, em termos de massa, representa aí 2%. Então, Gustavo, 2% de você, da tua massa, é o teu cérebro. Só que esses 2% gastam 20% de energia, mais ou menos. Um cálculo estimado. Isso significa que quase nada de você gasta muita coisa de energia. Então, o cérebro, para não gastar mais energia ainda e acabar prejudicando outros funcionamentos do corpo, outros órgãos e tal, fazendo você se sentir cansado, o que ele faz? Ele economiza. E uma forma do cérebro economizar é rejeitar o novo, não aceitar a mudança. Então, o que acontece? Empatia é o novo. Empatia é uma mudança. Deixar de ser quem eu sou para ser quem é o outro, temporariamente, mesmo que seja temporariamente, é abrir o coração para uma realidade que o cérebro, porra, tem preguiça. Ele não quer, ele não está acostumado, mas isso tu treina. Aí, a neurociência também vai explicar a neuroplasticidade cerebral, capacidade do cérebro de se adaptar, como se fosse um músculo. Treina na academia, o músculo cresce, o cérebro também. Então, é bem por aí, né? Então, o design thinking, ele tem... Não é post-it colado na parede, isso é o maior post-it que eu já ouvi na vida. E nem um brainstorming melhorado, né? Ou, nem um... Já ouvi isso também. É, cara. Aí, tem os intitulados facilitadores que são... Eu já vi, cara. Tem um vídeo por aí, circulando, que o cara ensina como destacar uma folhinha de post-it do bloco. E o cara viralizou. E aí, eu fico pensando, sensacional o quanto uma coisa que é extremamente operacional e inútil do ponto de vista estratégico, cria realmente alavanca, o cara ganha views, etc. E eu sou muito crítico quanto a isso, sem dó nem piedade. Mas, do ponto de vista estratégico e efetivo, cadê o resultado, cara? A gente, tem pouco tempo, acabou de redesenhar o FIES, fundo de educação estudantil aí no Brasil, utilizando o design thinking. Cara, é um processo que, pra entender a dor, a gente envolveu bancos, instituição financeira, governo, reitores das universidades, pais dos alunos, alunos. Tem tanta gente nesse ecossistema que, se eu bancar uma de especialista, eu simplesmente vou errar. Porque o mundo tá mudando. Então, não tem essa de especialista mais. Acabou essa era. Eu sou o design thinker, motherfucker plus. Não tem isso, cara. Tu tem que entender de gente. E como é que tu vai fazer isso? Estando no lugar delas, indo, vendo o que elas fazem. Então, tem um monte de ferramentas que se criam, e outras que morrem, naturalmente, pra ajudar esse processo, né? E, mas o que eu gosto de dizer é, tenha um cinto de utilidades. Bate, mantém lá o cinto dele. Mas esteja preparado pra usar qualquer outra coisa. Tenha um roteiro, mas se prepare pra não usá-lo. Tu vai entender de gente, cara. Entender de gente é complexo. Muito bem. Pra quem teve essa aula aí, né, num pitch fantástico, né, não, Serejinha? Quer saber mais? Cara, a internet tá cheia de conteúdo. Você vai conseguir identificar quem são as pessoas que realmente estão passando coisas. O próprio Vitor é um produtor de conteúdo, né? O Vitor é um produtor de conteúdo. Corre lá no LinkedIn dele também, pra você já ter a conexão. Tem artigos dele espalhado. E tem fontes genuínas de design thinker pra você consultar. O Google, ele já tem classificado bem melhor nos resultados da pesquisa, coisas um pouco mais genuínas. Tem algumas bobagens, mas você que tá aprendendo, ou que tá nesse momento, ou que já conhece, quer aperfeiçoar, você pode procurar isso. Diz aí, Vitor. Cara, e tem uma coisa importante pra falar em relação a design thinking, né? Apesar da expressão, ter essa relação da moda e tal, ela realmente entrega resultado quando você consegue compreender todas essas etapas, esse fluxo de compreensão do ser humano. E aí, tu envolve aspectos que são psicológicos, antropológicos, sociológicos. Não é o designer o cara que abre o Photoshop lá e faz uma montagem ou qualquer coisa do tipo, né? Não tô falando disso. Sem desmerecer, porque isso tem a sua aplicação no mundo. Mas sabe o que é interessante? Que quando eu fiz design thinking em duas universidades americanas, eu fiz na cidade da Virginia, na Darnay Business School, e fiz no MIT. A minha última formação de design thinking foi no MIT, lá em Boston. E, cara, é impressionante. Porque lá, quem conduz a estrutura de design thinking no MIT é o engenheiro. E aí, tu vê a mudança de mindset do cara que vem da estrutura linear de desenvolvimento de projetos pra uma estrutura empírica de o que eu vou fazer depois é resultado do que eu aprender agora. Cara, eu aprendo qual o problema pra então eu ver qual é a melhor solução. Não tenho aquilo, o escopo mais bem definido desde o início. Só que aí, quando eu chego lá e falo, cara, nada do que vocês estão falando aí se prende a métodos. Porque design thinking pra mim não é método. É o estilo de vida. É encarar o mundo com um olhar mais humano e efetivo. Os caras falam, porra, esse eu nunca ouvi. Então, tu vê que tem um monte de escolas aí, renomadas, com nome forte, mas que os caras escutam uma ou outra frase do tipo, porra, é mais focado pra ser humano? Porra, o cara é focado em neurociência? Porra, mas que legal, que diferente, né? E aí, tu vê quanto espaço ainda há pra gente inovar em cima de uma buzzword que alguns diriam, já morreu, é o fim do design thinking. Igual eu vi um artigo outro dia. Muito bem. Então, cara, tem informação demais aí. E não dá mais pra construir, pelo menos tudo que eu tenho feito, não dá mais pra construir sem utilizar o design como centro, né? Ou colocar o cliente como centro também. Vamos fazer a Copa do Mundo das Buzzwords. Aí sim, hein? Aí. Agora, ágil. Cara, que... Vamos lá. Que saporra de ágil aí, mano? Tudo que é lugar fala de ágil. Sai correndo, fala aí. Sai correndo, é o zamboit da tecnologia. Essa é sensacional. Qual é, velho, do ágil? Cara, eu vou colocar o contexto da seguinte... Um contexto histórico, acadêmico e o contexto da real prática, tá? E os dois se misturam em algum momento. Contexto acadêmico é... Alguns desenvolvedores, alguns grandes desenvolvedores de software, empresas ligadas a TI, pessoas ligadas ao desenvolvimento de software, decidiram se reunir e falaram Porra, a gente não tá fazendo isso da melhor forma. A gente precisa fazer um negócio diferente. Todo mundo que tem o seu fail, mas também tem os seus cases, né? A parte boa. Vamos misturar tudo isso e saber o que utilizamos em comum e que deu certo? Então os camaradas lá se reuniram, 2001, e pensaram, bom, o que deu certo? Daí eles tiraram princípios, coisas que eles acreditam, valores, coisas que eles praticaram e que deu muito certo na entrega de projetos de software. Daí nasceu o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, ele originou a criação de alguns frameworks mais à frente para desenvolvimento ágil de produtos de software. Desenvolvimento de software ágil. E o que é isso, no fim das contas? Cara, a gente tá vivendo num mundo que algumas pessoas têm uma ideia e amanhã, quando elas acordam, elas acordam com outra ideia completamente diferente. Então essa é uma dinâmica das pessoas e é, consequentemente, a dinâmica no mercado. Você não pode se agarrar inteiramente a planos muito extensos e longos com a realidade de mundo que a gente tá vivendo hoje. Essa é a parte prática do mercado. Então, será que eu não consigo ter um viés de desenvolvimento de software, esse é o pensamento originário de tudo, que consiga ser constantemente adaptativo a essas mudanças de mundo? Porra, será que eu preciso fazer um... Eu já participei de projeto e, cara, eram 18 meses de projeto, de TI... Com 9 de documentação. Porra, eu esperava 9, só documentando. Aí daqui a 10 meses o cara começava a ver alguma coisa. E em 18 meses ele via o software dele. Aí passaram quase 2 anos lá, 1 ano e meio, o cara virava assim... É, não me serve mais. Por quê? Passou 1 ano e meio, velho. Isso é tempo pra cacete. Sim. O mercado já mudou, tu já morreu, essa é a verdade. A dor de barriga já virou dor de cabeça, o remédio já não funciona mais. O cara já tá em estado terminal. Então, o que tu precisa pensar? Será que eu sou uma empresa que eu preciso fazer as coisas correndo ou eu preciso estar constantemente me adaptando à necessidade do mercado? Então, com esse mindset do adaptativo, nasceu aí o Scrum, por exemplo, que é um framework de desenvolvimento de projetos ágeis, de software ágil, que basicamente, se eu fizer uma referência aqui a construir uma casa, por exemplo, eu posso construir uma casa inteira e só depois dela estar pronta eu ir lá morar. Mas porra, cara, uma casa triplex, imagina aí. Casa triplex, esperar os 3 andares montar com piscina, churrasqueira e tudo, pra só depois eu morar? Será que eu não posso construir só no primeiro piso uma cozinha, botar um colchão no chão, num cantinho ali, botar um banheiro? Meto, não preciso nem... Um wi-fi. Um wi-fi, é, o wi-fi é agora pirâmide de marginal, tá na base, né? É necessidade básica. Porra, bota o básico e começa a jogar, começa a viver, começa a sentir o valor do que tu tá produzindo. Qual é a ideia, então? Ao invés de eu fazer as coisas correndo, eu continuo fazendo. Só que eu vou fazendo em partes. E eu vou usando o que eu estou produzindo. Então, a cada entrega que eu faço, eu tô ativando o valor, eu tô garantindo que aquilo pode ser utilizado por alguém. E quando eu penso numa casa, ok, eu vou evoluindo, né? Já me mudei, tô morando aqui deitado num colchão, tem uma cozinha e um banheiro. Mas aí amanhã, quando eu evoluir e construir um outro andar, que vai ter um quarto, beleza, eu me mudo pro quarto. Vou sentir um pouco mais de prazer, vou viver aquilo. Até que vai chegar um momento que eu vou pensar, porra, montei o segundo andar inteiro. Será que eu preciso montar o terceiro? Será que eu tenho dinheiro pra isso? Porque projeto tem esse negócio, né, cara? Projeto de software tradicional, mente lá um cronograma, especifica tudo desde o início, só que tu chega no caminho e fala, porra, mudou. Aí tu vai gastar mais dinheiro, vai ter estresse, talvez a qualidade não vai ficar tão boa, todo mundo se desgasta no processo. E aí tu faz o quê? Senta e chora? Porra, não. O Agium é um caminho pra você fatiar a pizza e comer por pedaços. Ou fatiar o boi e comer por pedaços. Ou fatiar o legume e comer por pedaços. Não importa qual é o teu tipo de comida aí. Mas é, vai por partes. Então essa leveza na proposição de entregas adaptadas, ágeis, que são cada vez mais agregadoras de valor, elas trazem uma reflexão muito importante financeira, que eu acho que muita gente se esquece. Eu tava voltando no exemplo da casa lá. Porra, eu previ ter uma casa de três andares, era a minha visão. Mas porra, com duas, dois andares, tô satisfeito. O que eu vou fazer com o dinheiro que sobrou? Sei lá, vou viajar. Vou reinvestir. Vou construir outra casa. Então essa é a dinâmica que foi levada pro universo de software. Ao invés de especificar lá dois anos de algo pra ser desenvolvido, cara, prepara um mês, especifica um mês. E o que é aquele um mês? É o que mais te importa agora? E como é que tu descobre o que mais te importa agora? Porra, conecta um design thinking da vida. Vai entender a dor. Você vai ter um ranking de dores. Qual é o principal? Trabalha naquilo. Eu sempre digo, se o camarada chega no hospital com o arraial na testa, a perna amputada, ele não vai ser tratado na testa primeiro. Vão olhar pra perna e vão falar, cara, é aqui que precisa da minha atenção. Porque é ali que tá doendo mais, é ali que tá grave. E o ser humano quer resolver tudo de uma vez, né? Alguns. Não dá, cara. Tem que focar. Foca no que gera mais valor, foca onde a dor é mais intensa e trabalha naquilo. Resolveu? Vai pra próxima onda. Então, esse modelo faseado de projetos, um modelo ágil, um modelo de constante entrega de valor, que não precisa esperar lá um ano de especificação, mas não sei quanto tempo de desenvolvimento, não sei quanto tempo de teste, pra tu ver alguma coisa que não vai te servir mais. Então, tu consegue ir adaptando a construção da tua casa ou o sistema de acordo com o passar do tempo. E você vai percebendo, lançando cada pedaço, percebe o feedback no mercado e adapta. Então, essa é a grande sacada. Quando a gente fala da documentação, né, por exemplo, se você tivesse planejado a sua casa com três andares, e desde o início você percorresse, no modelo tradicional, com o tempo, aquela planta que você fez na sua casa vai ficar defasada. Porque quando você chegar no segundo andar, você fala, cara, não preciso do terceiro. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar com uma documentação defasada. Exato. O que acontece, eu garanto que você que tá ouvindo, que é da área de software, quantos projetos você botou à mão, fez a documentação, ela virou de ponta cabeça, não serve mais pra nada, você não sabe onde você guardou no repositório, ninguém consegue ler aquilo, e o seu momento atual é completamente diferente. É até pior que isso, né? Eu tô vendo propaganda de graça. O aprendiz na Band, e hoje você vê toda aquela galera trabalhando em modelos antigos. Você falou, ah, o design think tá pra morrer. Mas a gente ainda tem aí na grande massa... Eu li sobre isso, né? Não que eu acredite. Na grande massa que a gente ainda não tem esse conceito difundido. Ficam se perdendo, você acompanha a cada episódio, se perdendo tempo documentando diversas coisas, mas experimentando você não ver a galera fazendo. Então você chega num resultado final talvez um pouco distante do que você queria ter aquela experiência pro seu cliente final. Então, assim, não é só aqui que tem essa defasagem aí de conceitos, né? Agora, o curioso é, o Manifesto Ágil foi escrito em 2001. Isso. E a gente tá vivendo a onda em 2018 barra 2019. Sei lá, me corrija aí se eu tiver errado. Engatinhando, né? Olha que loucura. Já é maior de idade o Manifesto Ágil, certo? Fez 18 anos. É isso. E a gente tá agora que parece que as empresas acordaram. Eu tô falando agora e eu acho que esse podcast vai ser muito contemporâneo em 2020, 2021. Provavelmente, né? Porque o Brasil tem, né? A manobra do Brasil com os assuntos é um pouco demorada. É como se a gente estivesse com puta transatlântico e a manobra é demorada de fato. Mas olha só, em 2001 os caras já entenderam que o negócio tava ruim. A parada tá fazendo maior de idade agora. Por que, cara? A gente demorou tanto pra se ligar nisso. É, eu acho que tem relação, eu acho não, tem um grau de convicção aí, tá? Em relação ao ser humano ser resistente à mudança, né? E qual é a grande questão? Pelo fato do Manifesto e de frameworks de agilidade terem nascido no âmbito de TI, há uma resistência executiva de áreas de negócio das grandes empresas de mudarem a forma como eles fazem as coisas. Um Scrum da vida traz uma redistribuição, uma necessidade de reorganização da companhia tão grande que todo mundo, quando vê isso pela TI, né? A galera de TI é adepta normalmente à inovação e fala Porra, legal, vamos ver qual é, vamos experimentar, é foda. Mas na prática, depois de um ano, um ano e pouco, o troço retrocede. Por quê? Não adianta botar lá um Kanban na parede que veio até do Lean. Não adianta falar da porra de fazer daily meeting, né? As reuniões diárias, os eventos que tem dentro de um Scrum da vida. Fazer reunião de pé. De pé, deitado, comendo pipoca, a porra do cacete que for. Se não tiver um modelo, um mindset de gestão, por exemplo, que permita, ao invés de ficar especificando software, experimentar software. Então, o modelo de experimentação de software, eu vou partir pro jogo, vou experimentar aqui um mês, vou lançar alguma coisa, deu certo, ok, eu vou escalar e melhorar, adaptar. Não deu, eu pivoto, eu mudo. Mas isso requer um patrocínio, cara, de um ambiente safe to fail, sabe qual é? Aquele ambiente de seguro pra falha, que até hoje a gente não tem. Isso é cultural, não só do Brasil, é do mundo. O gestor, muitas vezes, cara, é uma das grandes barreiras que a gente já viu, culturalmente falando, é, o gestor não confia plenamente nos seus times, e aí ele não distribui o poder que ele tem. E isso gera uma outra coisa. Muitos gestores buscam, como motivador intrínseco, poder, status. Então, se ele distribui poder, ele centraliza, o negócio enfraquece pro lado dele. E aí, como é que fica esse jogo? Então, tem um fator tão grande psicológico pra implantação de um modelo que é colaborativo, em que o time decide o que é risco, o que não é e como vai tratar, por exemplo, né, peguei só o caso do risco, porque a figura do gerente de projeto que antigamente metia a pastinha de riscos do projeto embaixo do braço e falava, não, eu sei o que é risco e a gente vai tratar dessa forma, cara, o mundo ágil não tem mais esse espaço, porque existe uma máxima, e aí, olha que legal, que a gente não fala nem mais de ágil nem de TI. A gente fala de administração e marketing. Peter Drucker, cara, se você não conhece esse cara, procura aí. O cara mandou a seguinte frase um dia, gestão é algo tão importante que não deveria ficar na mão de um gestor. Olha isso, olha o poder dessa frase, cara. Não é só mais uma frase da moda, é uma coisa real, é um negócio tão importante. Cara, será que o gestor consegue olhar todos os riscos sozinho? Ele é o super-homem? Porra, é um negócio até, né, você olhando e refletindo hoje, 2019, ou seja, quando for, é um negócio surreal, cara. Então, sim, o time precisa ter o compartilhamento do poder, precisa ajudar a tomar decisões, precisa ajudar a decidir o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, ele precisa fazer parte do todo. Tem uma conexão com um propósito muito grande. Então, esse olhar de patrocínio executivo, mudar a maneira como as coisas acontecem, sair da zona de conforto, é a história do cérebro lá, cara. O que o ser humano desconhece, ele teme, e o que ele teme, ele tende a destruir. Essa é outra boa também. Ou tende a destruir, ou anular, ou afastar. Quando eu digo isso, também entra o esquivar. Ou tardar, né? Ou retardar, exatamente, né? Deixar pra depois, adiar. E essa corrida da agilidade hoje, ela se tornou, cara, sem dúvidas alguma, mais intensa, né? As empresas acordaram por conta, naturalmente, das startups estarem fazendo um barulho muito forte. E eu não tô falando da startup porque é uma empresa, alguns associam isso, Ah, empresinha pequena. Não, cara. Eu tô falando de empresas que nasceram num contexto desburocratizado e já digitais. E quando tu pega uma empresa com muitos anos, muitas vezes você vai ter pessoas que estão lá há 20, 30 anos fazendo as coisas do mesmo jeito. E aí tu vem com uma abordagem, um método novo, por exemplo, né? Metodologia, um processo, ferramenta. O cara pode até olhar e ver qual é, tu vai, capacita e tal. Mas ele não vai interiorizar aquilo de verdade se ele não vê o valor. E o cara que faz as coisas muito tempo da mesma forma, ele entra no piloto automático. Então existe um gap de associação de novos comportamentos e novos aprendizados. Isso a ciência também me explica, cara. A ciência é linda. Essa é a grande verdade, né? Então eu, quando eu fiz a minha pós-neurociência, eu foquei em aprendizagem. Como é que o cérebro aprende? E chega um momento da vida que é fazendo sempre as mesmas coisas que se torna mais difícil mudar. A resistência é maior. E aí vem essa coisa do afastar, lutar, correr, destruir, por aí vai. Então eu diria que demoramos pra acordar porque tínhamos um cenário relativamente confortável, era um incômodo da galera de TI pela falta de qualidade que eventualmente acontecia nas entregas. A gente tinha um modelo muito da gestão centralizadora, o comando-controle. A gente tem hoje uma realidade em que as startups estão disputando sério o espaço com as grandes empresas ou centenárias. São cada vez mais vorazes nas entregas. E aí é importante até lembrar, tu falou aí mais atrás, o passe, sobre... O ágio é esse Use & Bolt aí. A grande questão é o Use & Bolt é rápido, ele corre. Isso aí. E ser rápido não é ser ágil. A agilidade é mais um Messi, um Neymar da vida, vai. Que o cara chega ali, dribla todo mundo, vai chutar a bola no gol, de repente voltou porque o goleiro defendeu, e o cara vai pensar numa outra estratégia pra passar a bola e fazer o gol, ou ele mesmo fazer o gol. Aham. Isso é ser ágil, é se adaptar. A correria tu pode cair, cara. E entregar sem qualidade. Isso aí. E a gente tá na era da economia da experiência. O ser humano quer receber experiências que surpreendam. A gente tem muitos cases acontecendo aqui no Brasil relacionados a isso, né? Experiências positivas, como a gente começou a falar no início, do Customer Experience. Mas a realidade que hoje a gente vive, de necessidade de olhar pra propósito, as startups ganhando cada vez mais espaço, tornaram o cenário competitivo. Mais competitivo. Então é importante que as empresas criem o seu oceano azul. Naveguem numa estrutura de mar mais calmo, onde há peixes, mas ainda não tem ninguém nadando lá pra pescar. Então tu pode ser isso. Tu pode ser essa empresa. Tu pode ser essa pessoa. Sim. Pra isso tu tem que ter abordagens que vão se adaptar mais rápido ao mercado. Inteligência de ir no mercado, descobrir necessidades, testar, desenvolver, entregar, validar e melhorar. É isso. É isso. É tudo verbo. Não importa o processo. É verbo. É isso. É mindset. E fazer é o maior deles. Opa. Isso aí. E até eu fiz de propósito essa brincadeira, porque eu já ouvi muitas vezes, cara, ágil é o jeito rápido de entregar um projeto. Os caras são rápidos lá pra fazer tal coisa. Os caras são rápido, rápido, rápido. E realmente você tocou nesse ponto da diferença da palavra ágil, a palavra rápido, e consequentemente pro que você estiver utilizando de framework, metodologia ou vivendo um mindset ágil. Vamos fazer a Copa do Mundo das buzzwords. Aí sim. Lembra, nós fizemos o... Dentro disso, cara, a gente... É impossível, a gente falou um pouco de empoderamento, né, do cara sentir confiança, esquecer um pouco do poder que ele tem e repassar isso pro time. A gente falou de colaboração. E acho que é impossível a gente tocar lá no lance dos squads, do formato que isso é montado, pra que esse time alcance juntos os objetivos. E aí tem alguns nomes que seria pro pessoal ter uma noção, quem tá conhecendo agora, né? Tem o Agile Coach, que eu já ouvi bastante, o Scrum Master, o PM, o PO. A gente consegue navegar nesses nomes pras pessoas começarem a associar dentro desse ecossistema todo que a gente tá falando? Sim, claro. Eu acho que é um bom ponto, inclusive, pra educar o entendimento, né, cara? Porque tem muita interpretação, muito singular, de cada um desses pontos. Mas se eu puder colocar a experiência do que a gente tem visto consultivamente, cada um dos caras. O Scrum, por exemplo, o Scrum Master, ele é um papel dentro do Scrum que visa garantir que o processo de agilidade pra desenvolvimento daquele produto ocorra como ele foi prescrito. Então tem alguns eventos que são marcados, regulares, regularmente, dentro do Scrum. Todo dia tu tem uma reuniãozinha lá, de alguns minutinhos, que você verifica o que foi feito, de ontem pra hoje, o que tá sendo feito, e se tem algum impedimento ou algum problema mais sério. E esse cara, ele é um cara que, o Scrum Master, ele garante que isso tá acontecendo. Que o time tá perseguindo essa busca diária de inspeção e adaptação do que tá sendo produzido. Eu costumo chamar que ele é o tocador do bumbo. É. Esse cara não para. Ele não para. O pau tá comendo, o negócio tá rolando e o bumbo tá tocando. E é engraçado, porque tem uma galera que subestima o papel do Scrum Master, cara. O papel do Scrum Master tá olhando o cacete. O cara tá num processo também de evangelização da forma como as pessoas trabalham. Isso requer o tocabumbo. É frequência. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida é, quer ter um resultado diferente em cima de alguma coisa? Tem duas coisas que se complementam. Primeiro é, faça algo que não foi feito. Quer chegar onde ninguém chegou? Faça o que ninguém fez até agora. E o segundo, constância. Tu tem que fazer aquilo sempre. Uma hora tu vai acertar, uma hora tu vai ficar bom. E o Scrum Master tem que ter essa constância. Tem que bater esse tambor aí, esse bumbo com a galera. Então ele é um guardião da abordagem, um guardião dos eventos, dos rituais. Ele consegue ajudar o time a medir se ele tá tendo performance em cima de alguma coisa ou não. Então ajudá-los a se adaptar com alguma estratégia. Aí entra um papel importantíssimo que é o do PO, o Product Owner. O dono do produto é, porra, lembra que eu falei da casa? Pô, eu tenho uma visão aqui, uma casa de três andares. E à medida que eu for evoluindo no projeto, eu vou incrementando e definindo o que eu quero pra minha casa nos andares superiores, que é algo que eu certamente vou fazer depois. Então, o que eu vou fazer no primeiro andar? Pô, vai ter uma banheira, vai no banheiro, vai ter uma geladeira nesse lado aqui na cozinha, vai ter assim assado, uma TV no primeiro andar e acabou. Quem define isso? Quem define o que quer e definindo porque faz sentido, porque é aquilo que é importante no momento pro mercado e pro negócio é o PO. Ele é o cara que sabe o que quer. Então, esse cara tem que ter e aí entra uma crítica que eu gosto de fazer muito importante é que o PO, ele não é simplesmente um cara que recebeu uma certificação de PO. Porque essa porra de certificação tá bombando o mundo aí. E é legal, só que você não vence todas as batalhas com medalhas. Você não vai botar um título a mais nas costas e falar, opa, agora eu sou o motherfucker do PO. Não tem esse negócio. Tu vai ter que ter algumas competências comportamentais que não te ensinam em certificação. Não te ensina, a vida vai te ensinar. E aí tu tem que ter uma visão empreendedora, cara. O dono do produto tem que ter uma visão empreendedora. Ele é o cara que, se ele diz que um produto tem que ter tal funcionalidade, é porque ele sabe que aquilo vai gerar retorno pra companhia, pro valor, pra ele, enfim, pro produto. E vai gerar valor pro mercado, pro cliente, pro guest, como eu gosto de chamar. E essa percepção do que é valor e garantir esse ROI, esse retorno sobre o investimento, é papel desse cara. Como é que tu vai conseguir ter isso sem ter visão de business? E outra, ele é o cara que mais veste o sapato do cara que vai usar a parada. Ele é o cara que sempre tá se passando pelo principal interessado na parada, mesmo que ele esteja na figura de uma empresa que vai entregar o produto final. exato. Mas o pior eu sinto, o pior eu sinto muito que é esse cara que veste o sapato, vem aqui e traz todos o drama e a situação do cara que tá precisando. Então ele consegue transparecer isso na hora que ele tá escrevendo as suas histórias, né, ou montando lá o seu backlog, o que ele tem como proposta. Ele é o cara dos porquês e dos okês. Isso aí. Então ele é uma figura sensacional. Eu já tive experiência, eu acabei sendo o pior assim que a vida foi me levando e quando você tocou no lance empreendedor, assim, se o pior não tiver sentimento de dono, então você que é pior aí, se você não tem sentimento de dono, para tudo que você tá fazendo, cara. Porque eu acho que é a essência pra você começar a virar o mindset, a pensar com o sapato do cara, pra falar assim, cara, eu tô aqui por uma parada que eu acredito muito, eu sou dono dessa parada, mas não é dono no sentido de debaixo do meu braço, eu sou dono porque eu tenho total interesse que essa parada dê certo. E se o cara não tiver isso, pode parar. Eu já vi alguns POs que o cara na verdade tá executando o que alguém mandou, às vezes com o MVP já define, já fica da loucura, cara, e o cara tá lá tocando a parada, tá escrevendo história porque alguém pediu. Então, se você tá nesse momento, cara, se questiona, o sentimento de dono pra mim, acho que é a dorsal do PO, né? É isso. Muito bem. Então, ele com essa visão, né? Usa, porra, design thinking, por exemplo, que a gente falou aqui, pra ir lá calçar o sapato do cara, entender a dor, do mercado, né? Entender a dor, traz aquele drama, como tu falou, e ele consegue sair desse porquê, que é o motivo de fazer algo diferente, e entrar no o quê, que é a solução, é a proposta, a proposta de valor. Então, é um trabalho, talvez, dentro do framework do Scrum, seja, pra mim, o de maior complexidade comportamental, e não tô falando técnica, mas comportamental. Tu precisa ter uma capacidade de trafegar, de maneira de comunicação, ser um hub entre o negócio e o time de tecnologia, então, tu precisa se comunicar bem com duas maneiras de pensar e se comunicar. O cara do beat, o cara da pessoa. É. Tu precisa olhar o mercado, tu precisa calçar o sapato, tu precisa escrever user story, por exemplo, pode ser, é uma abordagem, pra definir tecnicamente o que vai ser feito, e aí entra o terceiro papel, o time, que define como vai ser feito. O time tem a responsabilidade de definir como, e aí é que a bacana do Scrum é difícil de implementar, porque, eu falei de três papéis aqui, um, garante que o processo tá ocorrendo e remove impedimentos, o outro, garante o que o produto tem que fazer, com toda uma lógica de negócio, e funcional, né, tecnológica. Enquanto que o time vai dizer como aquilo vai ser uma verdade, o time são desenvolvedores unidos ali com uma galera de qualidade, designers, use experience, CX e por aí vai, mas é DevOps, né, tem toda uma estrutura que pode fazer parte disso, e tem diversos modelos, mas o poder tá descentralizado, em cada um deles, um garante o processo ou o guardião, o outro garante o como, e o outro garante o porquês e o quê. Olha como é que esse negócio exige um modelo de mindset de gestão diferenciado pra caramba, cara. Gestão descentralizada. Muito bem. O ser humano não tá acostumado com isso. E aí tu comentou do PM, só pra agregar o... Tem um comentário relevante, a agilidade também tem se tornado cada vez mais intensa no Brasil por conta da referência do modelo Spotify de desenvolvimento ágil. pra quem tem Spotify lá, né, acompanha aqui o podcast, tu tem o modelo de desenvolvimento ágil do Spotify, que ficou muito famoso, e muitas pessoas buscam perseguir o que os caras fazem. O que é errado, na minha opinião, tá? E aí eu sou muito binário nesse momento, evito ser, mas nesse momento eu sou, porque, cara, não significa que funcionou pra ele que vai funcionar pra você do mesmo jeito. Sim, sim. Tu tem que adaptar e não sair copiando tudo de qualquer forma. E esse modelo inspirou pessoas a buscarem, a refletirem, a agilidade, né? E daí veio o PM, por exemplo, que é o Product Manager, não é o Project Manager, não é o gerente do projeto, mas ele é o gerente da estrutura de produto que, relacionado a ele, normalmente você tem alguns POs que tem essa visão de qual é a necessidade do cliente, sapato a sapato, né? Sapato a sapato, perfeito, melhor analogia. Enquanto que o outro cara tem uma visão estratégica, inclusive pensando de lançamento do produto. O cara tá pensando em Growth Hacking, talvez. O cara tá pensando em estratégia de marketing de lançamento do produto dele, cara. Que vai ser lançado em fases, evoluindo, de maneira incremental. Mas é um cara que já tem que ter um conhecimento mais shaped, sabe? Aquele modelo que é, eu posso até ser especialista em algo, mas eu tenho que conhecer de finanças, tenho que conhecer de marketing, tenho que conhecer de estratégia. É um olhar muito mais amplo. Então ele tem que sim ter um olhar do produto, tem, mas ele tem que olhar pro produto encaixado numa estratégia e se for numa empresa maior, o quanto aquela estratégia contribui com os direcionamentos estratégicos da companhia. Isso aí. Então é um olhar muito maduro de mercado, sabe? Essa é a relação. E o Agile Coach? Ah, boa, cara. É, o Agile Coach, ele surgiu de uma necessidade de educar. E aí eu gosto de olhar mais essa visão comportamentalmente as mudanças que todas essas pessoas envolvidas aí precisam passar. porque no fim das contas agora tem PO, PM, Scrum Master e Team. Você não simplesmente fez nascer do nada um monte de gente com essas competências. Elas são pessoas que já estavam lá fazendo alguma coisa na empresa e foram rearranjadas com novas responsabilidades e técnicas, mas principalmente o Mindset. Responsabilidades e técnicas você ensina, isso é ridículo, isso é fácil. Conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento e habilidades você ensina, você treina, mas o que vai determinar se a coisa vai dar certo ou não são as atitudes. que são os valores do indivíduo, o valor da pessoa. Então o Mindset Ágil, que é o mais importante disso tudo que a gente está falando, ele está condicionado ao que as pessoas valorizam. Então eu valorizo a colaboração, eu valorizo a entrega adaptável, eu valorizo, eu aceito, valorizo, concordo e abraço a mudança porque ela faz parte da vida e ao invés de eu falar porra, já vai mudar de novo, mas que merda, não cara, abraça a oportunidade, vai lá. Você ganhou mais uma chance de acertar ao invés de tu se ferrar então esse Mindset, esse olhar, quem ajuda a doutrinar isso na organização tende a ser o Agile Coach. Ele é o coach do Mindset Ágil que também entende, pô, tem experiência com as ferramentas, processos e tal, capacita as pessoas tecnicamente, sim, mas essa é a parte fácil do jogo que esse cara conduz. Ele precisa ter algumas habilidades, se comunicar de maneira muito clara, transferir conhecimento e também mentorar as pessoas, tá? Porque teoricamente é um cara que tem mais experiência que outras. Então ele vai dar o caminho, pô, vai por aqui porque eu já fiz isso, eu sei como é, exatamente nessa situação, desse jeito você vai ter um melhor resultado. Então ele também visa encurtar o aprendizado, mas principalmente focado em Mindset, cara, comportamento. Animal. Então ele tem que ter um viés de amar pessoas, que tem que ter paciência. recentemente esse termo, essa figura, ela é nova ou não? Tô enganado. Não, ela é relativamente nova. Eu posso dizer aí que, vai, 2013 pra cá, começou a se falar, mas mais em 2016 é mesmo que começou a cravar isso com força, aqui principalmente no Brasil, né? Legal. Mas eu recomendo até a galera depois procurar aí um artigo no Google, que é modelo Spotify, não é nenhum nirvana da agilidade. Procurem sobre isso aí. Legal. É um agile coach do Spotify falando do que funciona e do que não funciona. Então é sensacional, o cara tem um processo autocrítico sobre o que eles fazem. Legal, legal. Bem legal. E pelo que eu entendi, então, assim, o cara não precisa ter cabelo branco, mas ele precisa ter sofrido um pouco pra ele poder realmente exercer o poder de mentoria. Comer grama é fundamental, né? É, legal, animal. E aí, cara, todo esse gancho, todo esse beabá que a gente passou, pra você ouvinte que chegou até aqui e falou, porra, já conheço tudo isso e tal, os caras do Empreendacast estão mexendo com o negócio tão atual. Mas é de propósito, cara, a gente tem ouvinte que tá começando a vida empreendedora. Eu recebo e-mails de ouvintes que tá querendo montar uma farmácia, tem cara querendo se jogar no mundo de franquia. Eu recebi já... Tem muita ideia digital que tem chegado, né, Cereja? A gente tem até um pecado aí de não conseguir colocar todas as mentorias pra essa galera que manda e-mail. Mas eu fiz questão da gente falar desse beabá, da gente posicionar as pessoas, porque eu acho que mesmo você que tá acostumado com os termos e com as coisas, não digo que você possa estar fazendo algo errado, mas você tinha percepções diferentes do que a gente conversou aqui. E aí eu queria fazer gancho pros artigos que você tá escrevendo até no seu LinkedIn lá de transformação ágil pra executivos. Já tá no post 2, né, do... Acho que você vai fazer 3, né? São 3 blocos. Eu queria que você pincelasse um pouco em cima disso pra galera entender o que você tá reunindo dentro desse modelo de transformação ágil que é onde a gente queria chegar. Legal. Cara, transformação ágil e transformação digital são coisas diferentes. Importante destacar isso. A empresa digital é uma empresa que conduz toda a experiência da marca em contato com o seu consumidor num cenário digital, num cenário online. Então a jornada de contato do cara com a marca é digital. Ponto. Pra isso, você usa tecnologia, usa N, abordagens e por aí vai. Mas pra sustentar o modelo de constante entrega de valor digital de software baseado em tecnologia, tu precisa ter um modelo de desenvolvimento de software, de produto que é efetivamente mais ágil. Então, aí entra a transformação ágil. Você resume bem nesse artigo, acho que eu peguei uma frase bem impactante, é o que? Transformação ágil não é só a adoção massiva do Scrum. É. Certo? Então o que é essa transformação ágil? É a transformação cultural da organização pro mindset ágil, que prega tudo aquilo que o manifesto lá atrás em 2001 colocou, mas que na verdade, vale até colocar aqui, o ágil não nasceu do manifesto ágil, o manifesto ágil não nasceu do nada porque os caras também perceberam uma vontade de melhorar o que eles faziam. Cara, isso começa lá no Lean, meu irmão. Vai lá no Lean, vai lá no... TPS, modelo Toyota de produção, traduzindo, né, do inglês pro português. Modelo Toyota de produção, os caras escreveram um livro lá na década de 90, A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro contava como a Toyota conseguia, através do seu modelo de fabril, de entrega, de volume, de quantidade de entrega, como eles conseguiam eliminar desperdício, garantir maior entrega de valor e qualidade desde o início, por aí vai. E isso tudo estimulou o modelo ágil, né? E aí quando eu olho pra hoje o que é a transformação ágil, esse mindset é todo sustentado em práticas que misturam o Lean, o Design Thinking, o Ágil pelo Manifesto, o Scrum e qualquer outra coisa do tipo. Porque no fim das contas, o que a empresa tá buscando com agilidade é entregar mais qualidade e não tô falando de qualidade com menos bug, não tô falando disso especificamente. Entregar com mais qualidade é entregar com maior valor, é entregar aquilo que o cliente quer receber naquele momento. A gente tá vivendo um negócio, uma geração, né? A gente tem as gerações XYZ, Baby Boomers, que tem aí acompanhado o progresso de mundo e hoje a gente fala da geração Now. A geração Now significa, não é que eu quero tudo agora, mas que quando eu quero, eu quero agora. Tem que estar disponível. E aí quando tu pensa nessa cabeça do guest lá, do cara que vai usar o produto, quem me conhece sabe que eu não falo usuário, né? Usuário quem tem é traficante, mas deixa essa porra pra lá. E aí pra mim o cara é o guest, né? Tem que ser convidado pra fazer parte de algo maior e tal. Então, tu tem que reunir competências da organização com ferramentas que garantam que tu tá sempre entregando pra aquele cara aquilo que o surpreenda, aquilo que gere valor, aquilo que resolva um problema. Pra isso tu precisa lá da gestão descentralizada, tu precisa da colaboração, tu precisa de um product discovery, vai no mercado, vê o que as pessoas realmente precisam pra então você vai lidar uma hipótese, prototipar, estar preparado pra se adaptar, abraçar a mudança, se preparar muito mais pra ter uma comunicação efetiva com o cliente, né? Pensando em desenvolver software, uma fábrica de software, desenvolvendo uma empresa, um software pra um cliente que o contratou, uma outra empresa, ou muito mais uma questão de comunicação e vamos abraçar junto esse empreendimento aqui do que ficar negociando o contrato. Tem muito desperdício nesse processo. E esse modelo de transformação exige quebra de paradigmas. esses paradigmas do ah, mas eu sempre faço as coisas do mesmo jeito. Eu gosto de falar que as pessoas têm que desafiar o efeito chicó. Se vocês aí ouvintes já assistiram o Alto da Compadecida, vai lembrar lá do nosso querido que fala não sei, só sei que foi assim. E, cara, isso não é a realidade mais pra gente, não dá pra aceitar isso, né? Então, transformar a organização, transformar a TI não é também transformação ágil. Transformação ágil é a organização inteira pensando em ágil. É a organização inteira. É o financeiro pensando que talvez agora numa empresa grande, ele não vai talvez definir um orçamento associado, um orçamento de projeto associado a um escopo, mas que ele vai definir um orçamento associado à geração de valor. Resolver um problema. Resolver um problema. E medir o valor que vai ser gerado. E aí vem técnicas, ok, engenharia de valor, um monte de coisa. Mas isso muda também o paradigma do cara. Ah, mas como é que eu vou amarrar essa entrega condiciona essa parte do dinheiro? Não tem mais isso, amigo. E aí? Então a empresa tem que ser ágil, né? Tudo tem que mudar. Então, nada disso vai acontecer se não tiver patrocínio executivo. Acho que, se essa fosse uma pergunta tua, Gustavo, não sei se era, um desafio nítido da transformação ágil das empresas é sem o patrocínio do executivo. Isso aí. Se o executivo lá virar e falar, igual eu ouvi, cara, outro dia, ah, então, outro dia um amigo me contou, né, um grande executivo de uma companhia multinacional, era o CIO, ele entrou no elevador com o presidente da empresa no Brasil, e aí, porra, rapidamente pensou, o que que eu posso falar pra esses caras, pra esse cara aqui agora, né, tô no elevador, cara, mano. Elevei teu pitch. Elevei teu pitch. Vou falar pra ele o que eu tenho de novidade pra contar. Aí falou lá, quando tava chegando lá embaixo, o presidente vira pra ele e fala, ok, temos cinco anos pra nos tornarmos digitais, cuide disso. E saiu. E aí eu olho pra essa situação e falo, cara, isso é bizarro. É a realidade, mas é bizarro, porque esse cara, o presidente, uma das coisas que ele tem que fazer é determinar a cultura que ele quer na empresa. Não é cuspir o problema e sair fora. Ele tem que ser parte da mudança. Ele tem que ser o exemplo. Cara, no passado eu tive na Amazon, lá em Seattle, nos Estados Unidos, e porra, a galera lá cultua o Jeff Bezos, é o fundador da Amazon, porque o cara é o exemplo daquilo que ele prega, daquilo que ele quer que as pessoas preguem. Então ele criou lá 14 princípios de liderança, um deles é senso de dono, como tu falou aí. Cara, ele tem que viver isso, ele tem que ser aquilo. Ele não é o cara que fica tirando férias por aí afora e postando foto que tá na praia de não sei aonde. Ele tava lá vivendo a situação, sabe? Então ele é o exemplo, ele é a inspiração. E falta isso nas organizações. Vamos fazer a Copa do Mundo das Buzzwords. Aí sim, hein? Aí. Como engajar os executivos na transformação ágil? A proposta do artigo é, dessa série de três artigos, é dar dicas de como fazer isso acontecer. Porque no fim das contas, por mais que o executivo talvez tenha um viés tradicional, é possível tu ajudar esse cara a entrar nesse novo mundo. Sim, sim. E como? Porra, mostra pra ele cases de transformações que outras empresas passaram. Não tô falando especificamente de transformação ágil, mas no artigo eu até cito as havaianas, né, cara? No artigo 2, as havaianas quando nasceram, elas eram uma marca que criava chinelo pra classe mais inferior financeiramente. E aí, de repente, por uma necessidade, eles acarraider, né? Uma propaganda gratuita também. Pode fazer. A gente tá longe de chegar na raider, né, cara? Alpagatas, né? Olhem pra gente. Por favor. Aproveita aí. Os caras tinham uma estratégia de marketing puta legal, aí a Havaianas falou porra, eu preciso me adaptar senão eu vou morrer. Então lá teve uma estratégia de reenjaiaria do negócio, posicionamento, modelo de produção. Do nada, os caras surgiram com 40 modelos de havaianas, 40 cores diferentes, posicionaram aquilo no mercado com propaganda, com gente, com artista, gente famosa, ponto, subiu a régua. Agora não é mais classe inferior, agora é classe B e classe A que vai usar havaianas. E foi isso que aconteceu, cara. Foi, foi. Então tu mostra aí esse tipo de caso, não diretamente relacionado ao ágio, mas a transformação e tu mostra números, cara, o segredo é mostra cases, mostra os números que os caras tiveram, faz uma proposição de um plano piloto, eu chamo de MVC, Minimal Viable Change, qual o mínimo necessário da mudança que eu preciso fazer e posso fazer pra não causar traumas. Mostra o quanto isso pode gerar de impacto, de números. cara, a probabilidade de por toda essa storytelling que tu tá fazendo dar certo com o executivo é muito grande. Sim. Aí tu tem o patrocínio, executa, tem resultado bom, tu consegue o patrocínio dele maior pra escalar, aí ele comprou barato. Sim. Não deu certo, tu pivota, no mínimo tu aprendeu. É isso aí. Eu ter, recentemente eu vi um vídeo da, do biscoito Oreo, tô falando biscoito porque eu tô com dois cariocas aqui. Biscoito. Gostaram dessa? Não é que eu... Empatia, cara. Empatia, entendeu? Tô dentro, tô dentro. Biscoito Globo e Guaraná-Viton. Guaraná-Viton, você já ouviu falar nessa bebida? Nunca ouvi, é Guará-Viton. Guará-Viton, desculpa, tentei ser empático e você não foi simpático. é que já tem essa rixa aqui, tô mantendo. Tá certo. Cara, eu vi um vídeo da Oreo que a venda do biscoito... É da Oreo? É, só pra fazer o trocadilho. Mas a venda do biscoito era pífio, fora dos Estados Unidos. E aí um dos executivos, não sei se o... o presidente, eu não lembro lá quem era o cara, mas ele falou assim, tá aqui uma grana pra vocês percorrerem o mundo, inclusive na China, que era um lugar que vendia muito pouco e eles queriam ganhar esse mercado. Tá aqui uma grana pra vocês, de fato, torrarem e descobrirem porque que essa parada não vende. então o executivo chegou e tirou um pedaço da grana de uma grande companhia e falou assim, vai lá e traz o melhor do que você vai experimentar nessa rua. Qual que é o resumo do vídeo, né? Que quando o cara empoderou, acreditou e dentro do corpo executivo eles entenderam que as pessoas precisavam de liberdade e nada melhor do que um cara que fosse lá viver e por aí vai, né? Esse vídeo era pra justamente quebrar um pouco do comando e controle. As vendas partiram de 20 bilhões de dólares pra 220 bilhões de dólares que a fatia que a Oreo tinha no lançamento desse vídeo com as vendas. Aí o que o cara fala no final que eu acho excelente? Voltaram ideias e situações que a gente descobriu que na China e em alguns lugares o biscoito era maior do que eles estavam acostumados, que o gosto não era do que as pessoas estavam acostumadas e por aí ele aprendeu um monte de coisa, coisas que a gente até ouviu aqui no episódio hoje, mas a gente sabia que aquele dinheiro era necessário pra gente entender que você não tem que fazer um produto que você acredita muito e tem muita aceitação dentro de um país fazer todo o resto gostar disso. Só que a gente só conseguiu fazendo isso mandando as pessoas de fato e com o poder que elas tinham. Então ele fala cara, a gente jogou bastante dinheiro no ralo mas quando a gente teve o resultado que é 10 vezes maior a gente entendeu que era realmente isso que a gente precisava. Esse vídeo foi passado num trecho que era de empoderamento mas a discussão que a gente estava tendo nessa época era de comando e controle e quando o executivo entendeu que precisava parar de fechar tanto número e acreditar no que as pessoas poderiam e que elas conseguem fazer dali pra frente ele também entendeu entre os executivos que todo mundo precisava se transformar porque durante anos o biscoito Oreo achava que era a grande último biscoito do pacote dentro dos Estados Unidos cara eu achei aquilo sensacional é um vídeo muito curtinho eu vou até encontrar pra colocar o link pra vocês mas me passou muitas mensagens de uma vez só numa única situação isso é muito do que a gente vive independente de onde você está trabalhando hoje eu estou numa grande seguradora mas a gente sabe que o CC que é o comando e controle ele precisa ser quebrado essa pedra precisa ser destruída e quando todo mundo entender isso graças a Deus muitas empresas já estão se transformando inclusive a que eu estou também a gente vai muito mais longe cara a gente vai muito mais longe utilizando independente da metodologia do framework do manifesto o que for mas se todo mundo tiver pelo mesmo ideal com a mesma força e todo mundo acreditando na colaboração dá pra fazer coisas fantásticas todo mundo junto isso que tu falou cara é praticamente uma poesia né porque esse modelo descentralizado mais empoderador energizante das pessoas ele tá conectado com o que hoje tem sido amplamente conhecido por gestão 3.0 né gestão 1.0 comando e controle 2.0 pessoas são o maior ativo da organização mas existem estruturas hierárquicas muito fortes e a terceira onda disso a gestão 3.0 é justamente criar um contexto como se funcionasse tal como um condomínio cada um é dono do seu apartamento e faz o que quer com o seu apartamento desde que não afete o convívio o bem estar de maneira negativa com os outros na empresa não é tão exatamente isso mas a empresa tem um direcionamento um norte estratégico e ela precisa deixar isso muito claro pras pessoas pra que elas consigam saber o que elas tem que fazer dentro de determinadas restrições é igual lá no apartamento você não pode fazer determinadas coisas no seu apartamento dependendo onde você more e na empresa é a mesma coisa mas qual é o norte e aí entra a questão muitas empresas não passam o teu norte estratégico pras pessoas então elas estão lá pra se tornarem tarefeiras e acabam não desenvolvendo um olhar estratégico e o mundo pede isso porque as máquinas vão substituir determinadas operações então essa economia da inteligência artificial ela fomenta esse tipo de coisa e quando eu olho pro que a gente tá fazendo a nível de gestão no Brasil a gente tá indo ok estamos caminhando mas há muita grama pra comer ainda muito cara porque o ser humano não vai saber qual o seu real potencial despertado enquanto ele não viver novas experiências não se permitir as novidades e aí fica a pergunta pra quem tá aqui ouvindo a gente qual foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez isso é importantíssimo responder todos os dias algo novo ótimo você tá treinando teu cérebro e se permitindo a passar pelas resistências naturais da vida é isso aí e esse vídeo que o Gustavo citou e outros tipos de conteúdo você pode encontrar lá no grupo de ouvintes do EmpreendaCast né Gustavo é isso aí esse grupo que a gente tá reunindo todos os ouvintes aí a gente começou no Facebook desistiu do Facebook pulou pro LinkedIn que a gente deixou um pouco mais com o currículo e os skills de cada um mas a gente criou um grupo no WhatsApp que ele é mais vivo diariamente que a gente tem algumas trocas de experiências nasceram algumas ideias já se encontraram alguns sócios inclusive encontrei um front-end lá maravilhoso que é o Michel o cara fez um trampo pra mim em um dia lá fantástico recomendo ele tá lá no nosso grupo e você que tiver uma ideia quer mudar a sua atitude quer construir quer ir junto mais longe com alguém né lá no nosso Instagram a gente pede que você chame a gente lá no direct do Instagram e peça o link do grupo a gente tá fazendo esse caminho justamente pra gente crescer as duas mídias é uma estratégia isso daí um dia vocês vão entender e trazer pessoas interessadas também é isso daí cara tá muito legal a gente tá lá com um número bem bacana de pessoas e não para de crescer e tá rolando já agora a indicação de um algumas pessoas estão gostando do conteúdo e trazendo outras pessoas e tem de tudo lá às vezes de madrugada rola discussões de franquia e por aí vai o Victor também tá nesse grupo fico acompanhando tudo lá isso aí a gente tem todo entrevistado a gente convida pra entrar lá o Gustavo Câmara também tá lá da Vir show idealizador ele só não consegue participar muito porque aquele cara faz mil coisas ao mesmo tempo parece o Gustavo Pass também mas temos que pagar leite do Joãozinho leite do João e pra você que tá dirigindo pelo Spotify não vamos diferente pra você que tá no metrô e recebeu uma mensagem do seu amigo que tá dirigindo que a gente ouve essa reclamação já no grupo é isso aí ouve o que o cara falou que lá no metrô Corinthians e Itaquera ele também tá escutando Empreendacast então dá a dica pro seu amigo e recomende o Zul Digital o que que é o Zul Digital o Zul Digital é o melhor aplicativo com a melhor experiência pra quem vai precisar de Zona Azul dentro da cidade de São Paulo Belo Horizonte Fortaleza ou Salvador são as capitais que o aplicativo do nosso amigo André Brunetta tá lá com certeza eu queria que você fizesse um teste da usabilidade é sem dúvida o melhor não é porque eles patrocinam a gente né Cereja gostou 5 estrelas não gostou manda o seu comentário que eles estão avaliando pra fazer melhorias isso aí eu também faço um desafio pra você que já tem no seu celular vai lá na loja e faz um comentário do que você acha do aplicativo e diz o que você escutou pelo Empreendacast fortalece a gente lá pra gente pedir mais um pouco de patrocito brincando André e também pra você que tá construindo algo na nuvem se tiver usando o Amazon o que que o cara precisa Cereja digitar digitar BR link no navegador de preferência e descobrir um parceiro incrível da Amazon Amazon Premiere como é que é? Isso aí eles são um parceiro Premiere da Amazon com certeza eles conseguem fazer o melhor pra você na nuvem e te colocar na nuvem se você não sabe nem o que é nuvem mas corre lá na BR Link Bom a gente tá aproximando do final aqui Vitor a gente sempre começa com a meta de uma hora aí o papo vai ficando maravilhoso a pauta vai tomando outro rumo eu queria pincelar rapidamente você também é professor de empreendedorismo no curso de MBA da FGV e eu queria entender o que é esse curso em si quem são as pessoas que procuram você também escreveu um livro com a colaboração de mais oito pessoas foi isso? É mais sete mais sete pessoas que é o Não Existe Bala de Prata Então eu queria que você pincelasse um pouco do lance professor empreendedorismo e do livro como é que foi isso e a gente vai indo pro final Legal, cara O MBA da FGV é um MBA novo agora sobre empreendedorismo e novos negócios lá especificamente eu dou aula de design thinking e é muito legal porque tu vê a busca efetivamente das pessoas em cima de uma reinvenção ou melhoria é isso que elas estão buscando serem melhores do que elas fazendo o que elas já fazem em buscando serem melhores e outras que estão querendo se reinventar então dá de tudo cara tem muita gente que está ali como funcionário de uma organização no MBA de empreendedorismo novos negócios que vai lá e fala porra, será? Será que é pra mim? Será que eu posso? Será que é agora? Então vai aí essa galera agora eu notei pelo menos na última turma que eu dei aula que terminou agora as minhas aulas terminaram em fevereiro com eles muita gente com negócios completamente diferentes uns dos outros gente com que está assumindo agência de turismo da família gente que tem dono de crossfit então tem vários tipos de negócios nada especificamente digital eu dou aula na FGV na sede em Botafogo no Rio de Janeiro e tu vê cara que tem muita gente que esses empreendedores ou empresários de alguma forma estão buscando novidades pra aprimorar os seus negócios aí o design thinking por exemplo é uma dessas formas eles ficaram muito seduzidos na grade do curso por conta do nome ah design thinking e aí eu sabe o que é legal e tu olha lá e lembra que eu perguntei quem aqui sabe o que é design thinking cara tinha gente lá que achou legal o nome pesquisou no Google e por isso foi pro curso mas não tinha noção nada do que era isso estou falando agora em 2019 então tem muito espaço e tem a galera que está lá porque é estou no curso porque eu quero me atualizar mas eu não sei bem pra onde eu vou então é bem por aí sabe muito bom e a turma normalmente é altíssimo nível a galera lá está muito comprometida em fazer absorver o aprendizado e fazer alguma coisa efetiva com aquilo com aquilo pra sua vida e acho que essa é a parte mais importante da educação é ajudar as pessoas a entenderem como aquilo pode fazer sentido pra vida dela independente da aplicação talvez ser pessoal ou profissional legal e aí a outra coisa era do livro que você escreveu em colaboração eu quis perguntar do professor porque justamente você acabou pincelando do lance empreendedor e do momento que você está vivendo não existe isso eu costumo falar por exemplo meu irmão nunca teve ele sempre falava nunca vou ser empreendedor eu não tenho time empreendedor virou empreendedor aos 33 anos eu desde os meus 8 anos de idade me acho empreendedor e sempre tive essa veia então você que está ouvindo e está procurando conhecimento acho que esse tipo de movimentação que era muito difícil entre as faculdades ter cursos de empreendedorismo é muito difícil encontrar algo muito solto também pra você fazer um workshop e tal agora tem aparecido mais então se joga aí independente da sua idade não ter idade pra ser empreendedor não ter idade pra aprender e o lance é se jogar mesmo de cabeça e eu perguntei do livro que é uma das paradas só falta você plantar árvore porque eu sei que você é pai já escreveu um livro se plantar árvore aí fudeu que já pode morrer é perigoso porra cara e agora eu estou na busca da dobradinha de tudo o livro o livro é muito legal porque foi uma iniciativa que a gente puxou na área de inovação lá na Adtech pra mais uma vez produzir conteúdo em cima do que a gente acredita e aí eu convidei sete pessoas que trabalhavam comigo ali na ocasião algumas pessoas nem estão hoje na Adtech mas foram tão queridas ao longo da jornada conosco que o livro continua elas estão lá então a gente decidiu escrever um livro sobre transformação digital mas exatamente nessa pegada agora é digital a gente falou do ágil mas vai saindo um pouco pro digital que no fim das contas também passa por um processo cultural acho que tudo se entrelaça do que a gente falou hoje no fim das contas tudo é um grande change management questão de mudança e orientada a gente principalmente agora e aí a gente decidiu escrever esse livro de maneira colaborativa onde cada um ali cada consultor colocou a sua experiência em prática colocou através da sua experiência colocou ali nas palavras o que realmente já viveu então é um livro que a gente decidiu disponibilizar no formato de ebook não é um livro pequeno ah falar de ebook é um livro pequeno cara não é ele é muito denso tem bastante conteúdo ele foi construído com muito carinho bem rápido pelas pessoas que produziram a gente acabou fazendo um projeto que a gente estava tão entrosado que saiu muito rápido então lá no site livrotransformaçãodigital.com.br você consegue fazer o download e de graça né cara a ideia é levar o conhecimento adiante essa é uma das das missões eu falo que uma das coisas que mais me faz feliz eu estou aqui na terra é ajudar as pessoas a fazerem melhor o que elas já fazem e me divertir junto é isso aí então distribuir conhecimento é aprender junto cara essa é fantástica quanto mais eu falo sobre uma coisa mais eu aprendo sobre aquilo isso é a ciência explica animal animal eu também estou nessa vibe sempre tive nessa vibe e aí a gente eu escrevi um outro livro em 2016 sobre customer experience é o same book depois vai ter uma releitura desse livro né não vou nem falar muita coisa agora que vai ter novidades por aí legal é mas e aí tu falou da árvore né só falta plantar árvore já plantei árvore tenho um filho vai fazer 5 anos Giovanni e vamos trabalhar pra ter mais livros mais árvores e principalmente talvez um irmãozinho ou uma irmãzinha aí pro moleque né a Thayana que me escute é uma das coisas mais gostosas da vida eu sou pai recentemente é o melhor projeto é o melhor projeto é apaixonante eu conversei com o Alfredo Soares recentemente no episódio uma das coisas que ele falou que o pai dele não era empreendedor mas o pai dele falou cara você é o meu maior projeto empreendedor você é meu filho e isso eu fiquei pensando eu falei caraca velho foi uma frase tão curta ele falou você cara você foi o meu grande empreendimento e eu depositei todo o meu amor toda a minha paixão em você o pai dele é um executivo ele tocou a vida toda como executivo e eu fiquei pensando isso quando eu cheguei em casa eu falei cara o meu filho é o meu grande empreendimento e eu vou depositar todo o meu coração nele assim como eu deposito em todas as coisas que eu faço mas eu fiquei com aquela parada na cabeça e agora eu uso isso pra todo lugar já repliquei essa essa mensagem por isso que quando você falou que é muito legal transmitir conhecimento o lance do gratuito de se divertir de conhecer quando eu montei o Empreendor Cash a minha missão era essa vou conhecer pessoas inteligentes pessoas legais vou aprender a todo o episódio hoje a gente vai sair aqui com uma injeção absurda de conhecimento né Cereja com certeza e eu consigo com certeza eu vou replicar coisas que eu aprendi com você aqui pra outras pessoas e a gente vai passando de mão em mão tudo que vai vendo e tudo isso eu entrei pra falar do filho porque realmente depois que meu filho nasceu parece que é como se eu tivesse um novo olho uma nova uma nova ótica do mundo tá ligado a gente coloca muito mais amor nas coisas que a gente olha a gente coloca muito mais coração tem tempo ruim vai lá e faz a gente vai lá e faz cara porque quando a gente vê aquele serzinho lá que tá na nossa dependência por enquanto quando é pequeno mas a gente fala cara você vai ser um cara do caralho e eu quero te passar todos os valores possíveis isso é fascinante você que tá aí pensando em ter filho se joga também que é maravilhoso vamos fazer a copa do mundo das buzzwords aí sim lembra nós fizemos cara eu posso fazer um pequeno jabá jabá que é permitido cara não tem problema nenhum a gente tem feito muita produção de conteúdo lá na edtech né e uma das coisas que a gente fez no rio de janeiro aí algumas pessoas sabem a gente fechou o planetário do rio que é o maior planetário do brasil em termos de cúpula né maior cúpula a gente colocou lá mais de 260 pessoas num treinamento de transformação ágil que legal e foi foi surreal foi muito legal muitas coisas que a gente absorveu aprendeu compartilhou super diferente e São Paulo nos aguarde porque chegará aqui em junho que legal só que aqui vai chegar pra mais de 400 pessoas o maior treinamento não é um evento com palestra tá é um treinamento de agile transformation o maior treinamento de agile transformation que a gente já realizou no Brasil então vai acontecer que eu sou o instrutor desse treinamento e aguarde que vai vir muita coisa mais legal ainda porque cada vez que a gente faz uma coisa e nota que pode ser melhor a gente vai lá e dá o nosso melhor como é que o cara fica ligado a gente vai tentar colocar o link no post se tiver algum caminho mas o cara fica ligado por onde cara principalmente o linkedin da adtech e o meu linkedin que é onde a gente divulga mais intensamente perfeito então eu ia te já aproveitar agradecer você ter topado gravar com a gente porra que prazer é muito legal um papo fascinante é dá pra dá pra gravar mais uma hora tranquilamente não cereja e pro pessoal entender como que eles te encontram qual são as mídias que o que o vitor tá mais presente ah beleza eu tenho hoje maior ativação dentro do linkedin meu perfil no linkedin é o barraim barra victorgoncalves e aí um ifenzinho um tracinho no final e então eu tô sempre escrevendo alguma coisa agora tô na vibe dos artigos e com vídeos também e no instagram que é victorgoncalves.oficial então lá eu misturo um pouco da minha vida pessoal e profissional até pra galera ver que porra o meu jeito treinamento comigo aqui eu me contive pra cacete mas a cada 10 palavras umas 7 são palavrão eu sou bem revoltado falo as verdades não tem pompa o negócio é falar a porra da vida como ela é e sem blá 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 e lá no instagram então eu brinco com isso quem é o vitor quando o vitor não tá no trabalho é a mesma porra essa é a ideia vivendo a vida nesse estilo misturando tudo que faz de mim ser humano muito bem cara a gente vai te convidar mais vezes pra na mesa do empreenda cast a gente discutir outros assuntos tem um mundão aí de coisas pra falar vamos fazer um de neurociência cara ah eu quero fazer um desse vai dar bastante conversa hein dá pra colocar uma mesa com mais neurocientistas aí e o Sereja tem um recado pra você ouvinte aí ele já deve estar nos Estados Unidos quando esse episódio sair exatamente Gustavão não estou me distanciando do empreenda cast estou me distanciando de forma física mas não de coração tô indo morar em tese 6 meses agora na Califórnia emergir dentro do Vale do Silício aprender me expor a todo esse conhecimento e com certeza vou trazer esse conteúdo pra vocês vai dividir com a gente lá no grupo também exatamente muito bem provavelmente quando esse episódio ir pro ar o Sereja já está nos Estados Unidos manda uma mensagem que se precisar de algum conceito algum conhecimento eu estarei lá com fome disso isso aí good vibes pra você ô Sereja isso aí Serejinha sucesso sempre já falei que eu vou te visitar com certeza sempre bem vindo monta lá uma casa que a gente vai fazer Airbnb lá hein cara obrigadão agradecer também a Adtech que a gente conheceu aqui de perto um pouco do que ela faz o lance social fiquei animadaço parabéns para a idealização disso é muito bacana e esse evento que a gente vai fazer aqui em junho vai ser o lance social também o treinamento vai ser com vai bater uma tonelada só nesse evento porra cara estou ansioso tem que fazer um count e deixar no video passando quanto que está arrecadando de coisas sensacional bom você ouvinte que ficou com a gente até o final mais um episódio que eu espero que você tenha gostado os feedbacks são muito importantes deixa nas nossas redes tudo arroba empreendacast para você que ficou até o final e está pelo Spotify não esquece de seguir para você que está pelo iTunes não deixa de comentar lá deixar as suas estrelinhas a gente se vê até a próxima sexta-feira um beijão no coração de vocês e obrigado por ter tornado empreendacast uma coisa que eu estou muito feliz de fazer e já é um sucesso para mim já é sucesso porque eu já conheci muita gente legal valeu cereja tchau tchau boa viagem para o cerejinha eu vou sentir saudade bota um avião voando aí valeu tchau 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 esse podcast foi editado por Tiago Lima tchau 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 tchau